Peixe de azeite 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 Pesta, 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 rola Carro de fogo, desliga Varão de guerra, pra queira Carro de fogo, desliga Varão de guerra, pra queira Ele era bem, ele era poder Ele é o herói, o patrinho de estar Ele é o poder, ele é o poder Ele é o poder, o Deus que eu sinto tem poder Para todo mal vencer O Deus que eu sinto tem poder O Deus que eu sinto tem poder Para todo mal vencer Desce no alto, desce o poder Quem estiver ligado vai viver Desce no alto, desce o poder Quem estiver ligado vai viver Desce no alto, desce o poder Quem estiver ligado vai viver Desce no alto, desce o poder Quem estiver ligado vai viver